BAMBADA! Hã? A tia mandou um negócio pra mim? Me imprimi? Não falou que mandou? Esperando! FIMBADA! ... ... ... ... ... Obrigado por assistir. 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 Estava prestes a ir pra lá. Venha, me faça companhia. Há quanto tempo vocês estão casados? Já estamos casados faz tempo. O que ele tem que te faz amá-lo tanto? Amar não é a palavra que eu usaria. Ele me frustra muito. Isso não me surpreende. Mesmo assim, vale a frustração. A mente dele não tem igual. Sem mencionar que ele é um ótimo amante. Eu não queria imaginar, Admonso. Deve ser por isso que Alcibiades parece tão encantado por ele. Não diga esse nome perto de mim. Ele sempre vem bêbado, mandando presentes para o Sócrates, como bolos gigantes. Mas eu não sabia. Tudo bem. Não diga isso. Não diga isso. Tis? 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 SeguraJava! Pasou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu cenário passou de boa, eu fui lá e matei ele. Ele é mais fraco que eu, por isso que ele passou de boa. Ou vamos estar sendo procurado também. Não acredito que Sócrates foi preso. Preciso descobrir o que aconteceu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus quanta gente, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, isso não deu uma porrada de... Vitória! Vamos achá-la se nos espalharmos. Certamente. Até a morte! Você sentirá a ira de Esparta! Só outro dinheiro, viu? Só outro dinheiro, viu? Só outro dinheiro, viu? Eu sei! Eu sei! O que foi? . Não ligou contigo? . Pode ficar brigando, não pode ficar fazendo as coisas. Vai lá ver o desenho, vai! . Vai lá ver o desenho, vai lá ver o desenho Ícaro Ícaro Vai lá ver o desenho Cassandra, o que está fazendo aqui? Eu podia perguntar o mesmo Ah, aqui estou Mas eu estou mais curioso sobre como você está aqui Os guardas te deixaram entrar? Nós nos conhecemos há bastante tempo Sabe como eu cheguei aqui? Você me ensinou que a espada às vezes pode ser necessária Mas não acho que tenha sido o caso agora Me deixou preocupada Agradeço a preocupação Mas se tivesse esperado só mais um pouco Eu sei que meu julgamento teria acontecido e eu teria sido libertado Não vai a julgamento Vamos tirar você daqui Entendo sua preocupação Mas de que serviria minha fuga além de provar a minha culpa? Não, na verdade eu estou ansioso para este julgamento Você iria julgamento só para provar que pode convencê-los de sua inocência? Exato Você tem suas formas de se divertir e eu tenho as minhas Por que razão você foi preso? Eu não tenho a menor ideia Isso não te deixa incomodado? Às vezes a compreensão não vem no momento desejado O mais importante é que me deu o tempo necessário para pensar Sobre? Fui ver a Pitia E ela me disse que não há ninguém mais sábio que eu Um pensamento intrigante E não consigo parar de pensar nisso Sócrates A Pitia está... Não importa o que você acha que ela está ou não está Preciso pensar não só em suas palavras, mas também em mim Nada sei Então como posso ser chamado de sábio? O que isso tem a ver com você ter sido preso? Acredito que meu tempo aqui e o julgamento podem me ajudar com a resposta Vou ficar bem Confie Eu já te conheço há algum tempo É verdade E diria que somos amigos? Diria E amigos dividem coisas importantes um com o outro, certo? Certo Então como eu não sabia que você é casado? Eu, ah... Pelo que você disse, significa que não somos amigos Ou que amigos não dividem coisas um com o outro Qual é a verdade? Eu me perguntava quantas de nossas conversas você assimilou E agora eu tenho a resposta Estava fazendo alguma coisa quando foi preso? Se falar o que eu penso é motivo para me prenderem, então acho que sim No futuro tente tomar um pouco mais de cuidado Você arrisca sua vida e integridade quando desembainha a espada Só porque tenho a língua afiada Não quer dizer que não estou preparado para enfrentar as consequências Já que você não quer ver comigo, eu mesma vou ver a Picha Isso não é necessário Vou descobrir por que ela disse isso Não vou deixar você ser julgado mesmo se achando inocente Ah, Cassandra, você... Voltarei quando achar o que preciso Eu acho que passava Mercado Mercado Capare来 Bela 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 Capare Bom Em Camila Capare O que é isso? O que é isso? O que é isso? Matando mercenário a rodo! Oscar de Olimpos... Não sei o que é isso aqui, Oscar de Olimpos. Falar bem a verdade para ti, não lembro o que é isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei se é a missão, não sei que nesse aqui tem a missão para pegar o negócio do Final Fantasy, não é nesse? Ou é no Origins, agora não lembro, acho que é nesse, tem negócio de Atlantis, acho que essa é a missão verde dos Atlantis, né? Nada assim, dessa estrada, sigo sem saber, nada soube, nada saber, vamos lá, pichão O que você tem a falar do julgamento do Sócrates? Ah não, você não. Você lembra de mim? Sai, estou velho demais para isso. Não sei se lembra de mim. O que é isso? Não sei se lembra de mim, não sei se lembra de mim. A maioria tem que ter morrido. Vou morrer. Pode ver um pouco de sangue quando você subir Você de novo? Estou aqui por outro motivo Depois da última vez, eles me torturaram Pensei que iam me matar Bem como eu te disse Doeu tanto que eu implorei pela morte Eu não queria que isso acontecesse Ah, é do culto? Se você e Sócrates são próximos Você também é minha aliada Mas pra quê? Conheço muito de Sócrates Ele já me visitou muitas vezes E os seus alunos também Pare de enrolar Você sabe que os deuses não falam através de mim Acho que Sócrates é o único que pode convencer os outros disso Se ele conseguir, o culto não precisará mais de mim Então está esperando que ele chegue à conclusão de que os deuses não existem? Não importa se Sócrates... Ela for do culto, ela vai morrer Ele só precisa duvidar que os deuses falam através de mim Isso está ficando complicado Faça o que quiser, mas não conte ao Sócrates Entendo Ele tem que chegar à resposta por conta própria Exatamente Mas se você realmente deseja ajudar Sócrates Um aluno dele veio pouco antes de você Ele parecia... Atormentado Atormentado? Ele estava com um bebê no colo E não parava de olhar por sobre o ombro Me disse que estava indo para uma tumba próxima Até o perigo passar Obrigada Eu vou achá-lo Caralho Vá com Apolo, criança A Oráculo já encerrou por hoje Oi? Por favor Não venha aqui De Roma? Vou botar ainda ali É aqui Eu vou botar ainda ali Vou ligar lá Vou ligar lá Vamos procurar outros Tem outros aí Tem vende Tire, Tire, Tire Contra Tire O que é que tem aquela estelar que tava procurando? Já estou por aqui com você. Encontre o menino e leve o papiro. Desculpe por dividir meu mundo de truques. O que foi isso? Nada. O que foi isso? Nelos peruos. E aí A tumba é maior do que eu pensei. Ele tem que estar aqui em algum lugar. Ele tem que estar aqui. 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 Talvez. Ele tem que estar aqui. 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 Não. Ele tem que estar aqui. 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 Ele tem que estar aqui.